Fala galera, beleza? Aqui tá falando Alki e hoje estamos começando mais um vídeo. Pessoal, como vocês já viram no título, esse é o sorteio do boot semanal. Essa semana só apareceu 3 pessoas para participar dele, galera. Então, para não deixar o vídeo logo muito extenso, eu vou sortear logo. Boa sorteio aí para os participantes. Vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui, esses 3. E que aqui é os 3 participantes. Eu já copio o nick deles. E tá aqui, o site do sorteio. Vou até apagar e colar de novo, tá vendo? Aí eu vou sortear agora o número de... O número de... Vencedor, 1 vencedor. Essa aí, boa sorte. Vamos lá. Bala Loki. Bala Loki, você ganhou 3 pagodes. Bala Loki. Bala Loki. Bala Loki, esse carinha aqui, galera. Esse range é level 7. Acabou de ganhar 3k gold. É... Eu vi o pessoal perguntando no vídeo passado. Como é que participa? Eu vou repetir mais uma vez como é que participa. Como é que participa? Você vai entrar em contato com a minha conta King Thomas. Que é o WardenLev28. É... Eu vou falar King, eu tô com 1k gold do sorteio. Aí você vai trazer sua conta. Pra aqui bater uma pra dois. Eu vou logar nesse Warden. Que é tipo uma conta banco. Você vai passar seus 1k gold pra essa conta. Eu vou anotar seu nick. E depois com anotar seu nick. E no próximo domingo eu vou sortear o gold com todos os participantes. Essa semana só deu 3 participantes. Na semana passada teve acho que foi 11. Por aí. Eu espero que o número de participantes aumente, galera. Que é só 1k gold. 1k gold não vai matar ninguém, não. É... E é isso aí galera. É assim que você pode participar do sorteio. Deixa o like aí no vídeo. É... Se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque vai ter um sorteio de outros itens aí. E aí pra você ficar sabendo. Você tem que se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? É isso aí galera. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui. Fui.